E é aqui na Rua X, muito fácil acesso no Shopping Canidé, que você vai encontrar básico e estiloso aqui no primeiro andar. Vem comigo que eu vou mostrar pra você o acesso fácil, a loja bacana, fornecedor de qualidade. Então já sabe, preço baixo é só seguir o primeiro andar básico e estiloso. Vem! E é como eu falei pra vocês, meninas, aqui no Shopping Canidé, tá? Vou tirar um pouquinho pra vocês entenderem melhor. No primeiro andar, você vai encontrar com muita facilidade a lógica básico e estiloso, seu mais novo fornecedor. Gente, estou muito empolgada pra mostrar, porque tem muita coisa baratinha, modinha de qualidade pra você revender, viu? Tem essa entrada pela Rua X, primeiro andar, muito fácil. Também tem outra entrada, viu? Tem outra entrada, uma rampa nova aqui no Shopping Canidé, que dá acesso à Avenida Valtier. Pra você que tá na Avenida Valtier, já pode entrar por essa rampa. Vem aqui que eu vou mostrar. E por essa rampa, gente, pela Avenida Valtier, é o novo acesso aqui do Shopping Canidé. E você tem que fazer parte, tem que vir conferir. Primeiro andar do Shopping Canidé, básico e estiloso, pela rua, pela Avenida Valtier. Faça acesso, mostra aqui, ó. Saiu da rampa, a loja já é de frente, número 1149. Vamos conferir tudo de pertinho, que tem peças que com certeza você vai se apaixonar. Já vamos bater aqui na vitrine, já mostrando esse vestidinho de Paulo, em viscolaica. Olha só, esse coste que dá um caimento perfeito, por apenas 17 reais. Michelle, como que eu faço pra comprar na loja? Mínimo quatro pecinhas, pode ser peças variadas, viu? Olha, tem outras estampas também, 17 reais no atacado. Vem mostrar esse vestido também, soltinho aqui, alça larga. Pra quem não gosta de fininho, tem alcinha larga, tem no básico também, todo liso, tem no estampado. Gente, olha esse caimento, que coisa mais linda que fica. Vem um coste bem bacana, por apenas 20 reais. Veio na loja, veio no básico e estiloso, quatro pecinhas, peças, pode misturar. E se você também quiser comprar e receber no conforto da sua casa, eles enviam o correio, ônibus de excursão, mínimo 20 pecinhas, gente, é muito barato. Vamos frisar aqui no cropped de 12 reais. Já vem com um bojo. Olha só, gente, tem várias cores, 12 reais. Tem a sainha também de 12 reais, gente. Tecido bem galine. O conjuntinho completo fica maravilhoso. O conjuntinho dá o quê? 24 reais, você pode vender por 59,90, né? Fazer uma promoção aí, um paredão. Tem várias cores, uma mais linda que a outra. Jim Paulo vai entrar aqui e vai mostrar. Vem aqui, Jim Paulo. Olha as cores, gente, dos cropped. Já já eu mostro o outro lado da loja também. Deixa eu pegar esse amarelo, porque eu amo amarelo. Cropped 12 reais aqui no básico e estiloso. Várias cores pra você. Você comprando um cropped de 12 reais, você pode colocar quanto? 24,99, né, Jim Paulo? Um precinho bacana pra você revender tecido bem galine, que é sucesso, veste bem. Olha, tem outras cores também, tem um detalhezinho no jeans. Pode mostrar o paredão, Jim Paulo? Das cores, 12 reais aqui no básico e estiloso. É pra você revender, é pra você fazer dinheiro. Tô te esperando na loja, Shopping Canidé. Tem acesso pela Rua X, tem acesso pela Avenida Valtier, como eu acabei de mostrar. Na rampa principal, que é a rampa nova aqui, pra vocês que ainda não conhecem. E também, ó, Jim Paulo vai mostrar as estampas dos vestidinhos, que eu mostrei ali, 17 reais. Olha, variedade em estampas. Gente, tem um Instagram com um catálogo pra você, tem no base, como eu falei. Aquele soltinho, bem estiloso, por apenas 20 reais. É uma peça mais linda que a outra. Tem essas manguinhas ciganinhas, tem a golinha também de 10 reais. É isso mesmo, gente, é 10 reais. Várias cores pra você, com certeza, abastecer a sua loja, revender, fazer dinheiro. É sucesso. Deixa eu pegar uma aqui. Olha eu bagunçando aqui a loja, gente. Tá quanto essa aqui? 12 reais. Olha só que linda. Até baguncei aqui, desculpa aí, pessoal. 12 reais, gente. Olha que graça. Você pode fazer a ciganinha em viscolaicra. Tem várias cores. Mostra aqui, Jim Paulo. 12 reais. Vou mostrar a arara de 10 reais também. Jim Paulo, vai passando aqui. 10 reais, variedade em cores. Mínimo na loja, 4 pecinhas. Pra você que faz parte do nosso grupo, viu? De fornecedores aqui do Brás. Estou falando da básico e estiloso. É pra você fazer dinheiro, é pra você revender. Modinha de qualidade. Pede pelo WhatsApp. Vamos deixar também o WhatsApp. Você pode também receber no conforto da sua casa pelo ônibus ou pelo correio. E você já sabe, hein? Tem peças de 10, de 12, de 17. Gente, variedade com preço baixo. Qualidade, é básico e estiloso. 12 reais essas peças que Jim Paulo está mostrando aí. Uma blusinha mais linda que a outra. De manguinha, que é sucesso em vendas. E vocês adoram. Lembrando que aceitamos cartões, hein? É isso mesmo. Vem correndo, vem fazer dinheiro. Estou te esperando aqui na básico e estiloso. No Shopping Canidé, faça acesso. Vem!